E para falar um pouco mais sobre inovação e Open Innovation, nós temos o Marcos Rocha. Bom dia pessoal, negócio de currículo cumprido, ele denuncia a idade, né, isso é um problema, isso é um problema, mas vamos trocar por experiência que soa melhor, e eu fico muito feliz em ter tido essas experiências e poder colaborar com os ecossistemas de inovação, não só hoje de Florianópolis, mas hoje de todo o Brasil também. Minha apresentação hoje eu vou conversar com vocês sobre inovação aberta, muito se fala de inovação e eu queria só fazer uma linha de base com vocês, porque muito, todo o termo da moda ele tende a ser canibalizado, por assim dizer, ele vira qualquer coisa. E a inovação está sofrendo esse fenômeno. E aí eu quero combinar com vocês, a principal fonte de referência de inovação, o Manual de Oslo, diz o seguinte, inovação é algo novo ou significativamente novo. Então, a partir dessa interpretação, pessoal, tem muita gente dizendo, ah, minha empresa é inovadora, eu sou inovadora, eu sou inovadora, mas não é. E também sem problema, só acho que a gente tem que usar as expressões certas para cada caso. Por exemplo, melhoria contínua. Melhoria contínua é legal, importante, mas é qualidade. Lá o Deming, na década de 1950, falava disso, mas melhoria contínua não é inovação. E aí eu falo de inovação dentro desse contexto, falando o seguinte, como é que a gente faz inovação hoje? Esse camarada bonitão aí, o Henry Chesbrough, em 2003, ele começou, alguns anos antes, a ver como é que se fazia inovação no mundo. Ele pegou alguns cases de referência de empresas que estavam prosperando muito, destaque Xerox, Intel e por aí vai, e ele percebeu que essas empresas mudaram o comportamento. Elas não faziam mais inovação dentro dos seus laboratórios de inovação. Elas começaram a se integrar com o que hoje a gente chama de ecossistemas de inovação, mas se integravam com universidades, com pesquisadores, com outras empresas, e assim por diante, e estavam criando muita coisa nova ou significativamente melhorada. E aí ele fez o seguinte, criou o conceito de inovação aberta, partindo desse princípio que está escrito ali, que nenhuma organização hoje consegue inovar efetivamente por conta própria. Ninguém é mais dono ou dona do conhecimento. Conhecimento está em todo lugar. Está aqui. Cada um de vocês tem uma base de conhecimento relevante e que pode ser muito bem utilizada por meio de um termo da moda cocriação, temos o Co-Creation Lab, na verdade, para produzir inovação. Então, empresas hoje que não compreendem isso, e qualquer tipo de organização, começam a ficar para trás. E isso é um alerta importante, pessoal. E um outro alerta que eu deixo é o Steve Blank, outro bonitão aí, o Steve Blank é um dos caras que criou o termo e a definição de startup. Muito relevante para nós, portanto. E olha o que ele escreveu, e não faz muito tempo, 2019. Por que as empresas fazem o teatro da inovação ao invés de inovação de verdade? E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas aqui presentes trabalham em empresas da economia tradicional? Varejo, medicina, uma, duas, três, quatro. Vejam só, temos aí em torno de umas 60, 70 pessoas aqui. Isso é um problema para o nosso ecossistema. Porque essas são as empresas que mais precisam inovar. Essas empresas, e aí eu faço um recorte, principalmente as de porte médio, talvez as pequenas, elas vão ser atropeladas de um lado pelas startups e podem ser esmagadas pelas grandes. As grandes porque têm dinheiro, têm peso, podem comprar empresas que se destacam no mercado. E as startups, porque o modelo delas é isso mesmo. É mudar mercado, fazer disrupção, acabar com mercados atuais, criar novos e assim por diante. Então eu deixo essa alerta, pessoal. Inclusive para vocês serem multiplicadores dessas mensagens. Nós precisamos trazer para o nosso ecossistema de inovação empresários e empresárias, gestores e gestoras das empresas da economia tradicional. Fundamental isso. Se não, e hoje a gente já vive isso, pessoal, nós estamos vivendo um platô no nosso ecossistema de inovação e ele só vai dar um salto novo se nós trouxermos essas empresas. E a nossa economia, inclusive, depende disso. E uma outra coisa legal. Onde é que estão os problemas hoje, as oportunidades para inovar? Nos mercados onde essas empresas operam. Então, pessoal, o Steve Blank falou o seguinte nesse artigo. E o maior problema é também uma força dessas empresas, que é a gestão por processos. Todo mundo fala, tem uma empresa, tem que mapear processo, tem que garantir padrão e tudo mais. Só que isso cria naturalmente uma força de resistência à mudança. Então, gestão por processos é, ao mesmo tempo, amiga da qualidade, mas inimiga da inovação. E é aí que se cria o teatro. Porque essas empresas começam a falar, vamos fazer um hackathon, legal. E aí depois, o que acontece? Não, eu tenho que pensar nos meus processos, aí não é muito fácil, parará por aí, morre. E aí, claro, que é fácil chamar a inovação de melhoria contínua, porque a melhoria contínua vem exatamente dentro desse mundo da gestão dos processos. Entendeu, pessoal? Mas aí, vamos perguntar, Marcos, mas o que essas empresas podem fazer, então? Primeiramente, se integrar aos ecossistemas de inovação, que foi a provocação que eu fiz para vocês. Vem para cá, vem respirar esse ar. Mas aí nós temos uma responsabilidade. O que a gente fala aqui, startup, bootstrapping, deals, e por aí vai, scale up, ramp up, eles não entendem. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Nós falamos um vocabulário inacessível que espanta esse pessoal. É uma barreira invisível. Temos que derrubá-la, pessoal. Nós temos que ser mais didáticos. E aí, o que mais? Essas empresas têm que fazer o que a gente faz. Vejam, os mentores aqui do Co-Creation, toda essa comunidade aqui, quanto tempo de voluntariado a gente não dá para o ecossistema? Um tempão, porque a gente faz isso. Eu não pergunto o que o ecossistema faz para mim. Eu pergunto primeiro, poxa, o que eu posso fazer para o ecossistema? E essa cultura a gente tem que levar para essas empresas também, para eles começarem a ter essa cultura da inovação. E eu estou tentando passar... Pronto. E aí, pessoal, para as empresas, então tá, me integrei no ecossistema de inovação, estou começando a entender esse negócio. O que eu faço? Comece a criar caixas de areia para não brigar com aquela sua gestão por processos. O famoso sandbox. Eu já tive esse cuidado aqui. Em vez de botar sandbox, caixa de areia. Porque caixa de areia é isso aí. A criança vai lá, cria suas regras, brinca, faz o castelo. Se a brincadeira for legal, o que faz? Continua ou repete. Se não for legal, desmancha tudo e faz outra. Essa metáfora serve muito para a inovação aberta. Cria essa caixa de areia, traz parceiros, parceiras, e começa a usar a criatividade para resolver os desafios ou atender as oportunidades de mercado que a empresa tem. Com inovação aberta, pessoal. E o que mais? Vamos tentar de novo. Isso. Eu deixo esse destaque. Normalmente, quando a gente fala, mas a minha empresa tem um programa de inovação aberta. O que esse programa faz? Chamada, desafio de inovação, seleção de startup, prova de conceito e depois decide o que faz. Inovação aberta é muito mais do que isso, pessoal. Também é isso. Mas não é só isso. Inovação aberta, para ela ser estratégica, não é só selecionar startup que, porventura, possa ser interessante para os seus negócios ou para os seus interesses. Também é considerar diferentes frentes de trabalho considerando as etapas de maturidade da inovação. Inovação começa na ideia. Depois passa por um plano de negócio. Depois passa pelo mínimo produto viável, pela aceleração de mercado e assim por diante. E existem outros entes que podem trabalhar, principalmente quando a inovação é mais fronteira, é mais disruptiva, trabalha com ciência de base. Exemplo da moda, que foi falado agora da Audacity. Super legal esse case. Quanta oportunidade para a parte de reciclagem, para a parte de novos materiais biodegradáveis ou que se adaptam melhor às pessoas. Daqui a pouco a gente vai poder imprimir uma camiseta ou não só um tênis e tudo mais. Quanta oportunidade. Mas para isso vai ter que ter ciência de base. Vai ter que ter química, vai ter que ter biologia, vai ter que ter física. E isso está na universidade, está no Instituto de Pesquisa. Isso ainda não está na startup. E a empresa estabelecida hoje diria que tem essa responsabilidade de incentivar isso. Por dois motivos. Por um motivo muito egocêntrico, porque o meu sucesso, minha sobrevivência depende disso. E um outro motivo, que é o motivo exatamente de promover esse ecossistema de inovação e trazer para a economia do local todo esse desenvolvimento. Então, o que eu falo é o seguinte. Para encerrar a minha fala, a gente precisa investir de verdade em inovação. Temos que falar de verdade. E a gente tem que começar a discutir, não só, ah, legal, fazer POC, fazer incubação, fazer aceleração. Mas, primeiro, onde é que está o dinheiro? E no Brasil, com a taxa Selic agora na casa dos 12%, é muito mais seguro para o investidor deixar o dinheiro no banco. Como é que a gente atrai esse dinheiro para o ecossistema? Precisamos pensar e discutir nisso. E outra, o risco de não inovar. O empresário, empresária da economia tradicional, tem que entender que se não inovar, e tem que começar hoje, daqui a 10 anos a sua empresa pode ser que não exista mais. Então, o risco de não inovar hoje é maior até que o risco de inovar. Mas a gente tem que falar disso com eles. Temos que quebrar essas barreiras. Como eu falei, os investimentos nas ciências duras, nessas ciências de base, ele é fundamental. E, claro, a formação de talentos, que é a grande dor das empresas hoje, não só de base tecnológica. Porque tecnologia, principalmente as TICs, de informação e comunicação, elas permeiam e são necessárias para qualquer tipo de empresa. Então, com isso, deixo aberto essa minha fala, muito mais para provocar vocês do que qualquer outra coisa. Espero que todos nós saiamos com esse espírito de trazer mais pessoas, mais empresas, mais organizações para os nossos ecossistemas. O nosso sucesso depende disso. Obrigado e parabéns pelo evento. Está show de bola. Obrigado e parabéns pelo evento.